Olá pessoal, hoje eu trago pra vocês uma resenha de uma máscara de cabelo que eu vi no site e decidi experimentar. Eu vou falar pra vocês da máscara da Naturam. Essa máscara, ela tem óleo de coco, semidilino, queratina e depantenol. Ela é indicada para todos os tipos de cabelo. Ela tem na versão de 1kg e tem nessa versão de 100g. Decidi comprar essa de 100g porque não sabia se meu cabelo ia dar certo com ela ou não. Então não correu o risco de comprar 1kg e não dá certo, né? Eu fiz uma resenha dela, tem uns passos que eu vou mostrar pra vocês como eu usei no meu cabelo. E vocês vão ver o resultado que deu. Se você tem cabelo oleosos, eu indico que você use ela bem pouquinho. Agora se você tem cabelo ressecado, cabelo seco, pode usar. A composição de óleos, o óleo de coco e o semidilino, ele vai ajudar muito a hidratar seu cabelo. Agora vocês vão ver como eu utilizei no passo a passo. E vocês vão ver como eu utilizei no passo a passo. E vocês vão ver como eu utilizei no passo a passo. E vocês vão ver como eu utilizei no passo a passo. E vocês vão ver como eu utilizei no passo a passo. E vocês vão ver como eu utilizei no passo a passo. E vocês vão ver como eu utilizei no passo a passo. E vocês vão ver como eu utilizei no passo a passo. E vocês vão ver como eu utilizei no passo a passo. Eu lavei no passo a passo. Eu não gosto de shampoo que deixa os fios muito seco, áspero, porque meu cabelo é seco e se usar o shampoo que ele deixa o cabelo seco, eu não gosto. Ele é um shampoo perolado. Pode ficar, pode ficar, pode ficar com os fios poros, pode ficar com os fios porosos pelo fato de ter queratina ou coisa assim. Então eu deixei no passo a passo. Até mesmo quando você dorme, até mesmo quando você dorme, ele não deixa o cabelo ficar amassado. Você acorda, você acorda, você passa a mão e seu cabelo tá arrumado. Eu comprei no passo a passo. Eu cortei no cabelo com secador, como vocês viram e enrolei as pontas com a prancha, como eu faço sempre. Eu gostei da máscara. Vi que ela deu uma boa hidratada mesmo no cabelo. Eu gostei. Vou mostrar pra vocês. Ó, pra dar um balanço. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente aí no canal, deixe seu like e vamos trocar mais informações de produtos de beleza. Tchau, tchau. Até a próxima.